Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer para vocês os biscoitinhos biscoitinhos ou cookies, tá? De chocolate sem lactose e sem glúten, tá? Gente, pensa numa delícia são esses biscoitinhos crocante, delicioso, gente, é maravilhoso, tá bom? Bom gente, se você gostou da receita, não se esqueça se você vai ver o vídeo, se você gostar, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha o vídeo, tá bom? Olha só a delícia, gente, fica muito bom esses cookies aqui, ó, fica assim, delicioso Vamos para a receita dos nossos cookies, simples, fácil, rápido e delicioso Cookies de chocolate sem glúten, gente, eu não vou usar farinha, tá? E vou usar margarina, margarina não tem lactose, tá? É creme vegetal, né? Então eu vou fazer os cookies de chocolate sem glúten e sem lactose, tá bom? O que que eu vou usar? Vou usar um ovo inteiro, tá gente? Um ovo inteiro Aqui eu tenho meia xícara de, ó, a minha xícara é 240 ml, então eu tenho meia xícara, 240 ml de açúcar mascavo Açúcar mascavo, tá? Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de margarina, ó, colher assim, tá? Colher de sopa, desse jeito, essa é a colher de sopa Tá assim, tá? 4 colheres Isso aqui, gente, é para nossas amigas do canal que não pode comer glúten, tá? Então vamos fazer uns cookies para elas, né? Tem que pensar em todo mundo, né gente? E aqui eu tenho, ó, o açúcar, a margarina e o ovo E aqui eu tenho 3 colheres de sopa cheia, 3 colheres de sopa cheia de cacau Gente, eu tô usando cacau 100%, não tô usando achocolatado, é cacau Esse aqui, ó, cacau não tem glúten, tá? É cacau 100% Olha, eu vou dar uma mexidinha aqui, ó, nesse aqui, ó, já eu falo para vocês o resto dos ingredientes, tá bom? Olha, eu fiz um creminho, tá vendo? Com o açúcar, o ovo e a margarina, tá? Quer usar manteiga? Pode usar, mas eu tô usando margarina Ó, ficou um creminho, não ficou? Gente, ó, gente, aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de farinha de arroz Farinha de arroz, tá? Aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de polvilho doce Bete, posso pôr polvilho azedo? Não, tem que ser polvilho doce Polvilho doce, tá bom? Aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de amido de milho, tá? Amido de milho Gente, segue a receita certinho, tá? Às vezes vocês querem mudar a receita e não dá certo, aí vocês chegam e falam Ah, mas não deu certo Por quê? Porque mudou a receita Aqui eu tenho uma colher de café de fermento para bolo, uma colher de café Aqui eu tenho meia xícara de água gelada, tá? Água gelada Para a gente dar o ponto na nossa massa Primeiro eu vou misturar tudo isso aqui, ó Vou misturar isso aqui, ó, o fermento Gente, eu vou misturar tudo isso aqui primeiro, tá bom? Gente, olha, eu misturei tudo, ó, fiz uma farofinha, tá vendo? Agora, gente, tem que secar a mão, tá? Porque o ponto vai ser com a mão Aqui eu tenho meia xícara de água gelada Não coloquei tudo, tá, gente? Coloquei só um pouco, hein? Só para dar o ponto Essa água gelada que vai dar o ponto nessa massa aqui, tá? Então vocês não coloquem tudo de uma vez Vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo, tá? Pode ser que vai tudo? Pode ser que vai Pode ser que falte? Depende da umidade da farinha Do tamanho do seu ovo que você estiver usando aí, tá? Mas a água, gente, aos poucos Mesmo que vá mais água Na receita de vocês, não tem problema, tá? É a água que vai dar o ponto E eu vou mostrar o ponto para vocês aqui Vai colocando um pouquinho de água Que nem coloquei E vai mexendo assim, ó Tá vendo? Vai mexendo Olha, sobrou Tá vendo essa água aqui, ó? Então vai colocando aos poucos, ó Coloquei toda a minha meia xícara de água, tá? Mas é que eu nem falei para vocês, gente Vai colocando aos pouquinhos E vou mostrar o ponto para vocês Dessa massinha aqui, tá? Aqui não vai mais água Ó Já vai estar no ponto Ó Já está no ponto, tá vendo? Não vou colocar mais água, gente Eu só vou só dar uma amassadinha Nessa massa aqui, ó Não é para ficar sovando, tá? Não precisa, tá? É só unir toda essa água Que vocês colocaram Nessa massinha aqui, ó Ó Já está pronta a nossa massinha Ó, vou mostrar para vocês Para vocês verem Olha só Ó Gente, esse é o ponto, ó Tá vendo? Soltou tudo da Da tigelinha Do refratário Tigela Boa, né? Ó Tá vendo? Esse é o ponto, ó Formou essa bola aqui, ó Ó É o ponto Agora eu vou pegar, gente Um A minha forma para fazer Os nossos biscoitinhos Os nossos cookies Sem glúten, tá? Gente, eu untei a minha forma Com margarina E farinha de arroz, tá? O meu forno, gente Já está Acabei de ligar ele Enquanto eu vou fazendo aqui Modelando as nossas bolinhas Ó Vamos fazer bolinha Gente, o tamanho que vocês quiserem Maior, menor Vai depender como vocês fazem aí, tá? Ó Vamos colocar aqui, ó Ó Amassa ela assim, ó E faz bolinha Ó Esse ficou menor, tá vendo? Mas é do gosto de vocês, tá? Maior, menor Vou fazendo isso aqui, gente Até terminar E vamos assar isso aqui no forno 190 Pré-aquecido Por uns 15 a 20 minutos De 25 minutos Depende de cada forno, tá? Gente, mas o ponto é assim Quando ela dourar Na parte de baixo Tá pronto, tá? Não espere dourar em cima Senão vai queimar E vai ficar duro Os nossos cookies Biscoitinho Cookie, tá? Ó Vou fazendo isso Depois eu mostro pra vocês Gente, ó Já terminei Eu tô só Ó Vou deixar Deixei uma pra mostrar pra vocês Eu tô só fazendo isso aqui Com o garfo, ó Tá vendo? Forno 190 Por 20 a 25 minutos Dourou embaixo Tá pronto? Não espere dourar em cima Vai olhando Até dourar embaixo, tá? Vai olhando, hein? Forno pré-aquecido 190 Gente, os nossos biscoitinhos Ou cookie Como vocês querem chamar Cookie, biscoitinho Bolachinha Olha, já assou Já desenformei, tá? Gente, deixei 25 minutos No meu forno 190, tá? Gente, olha só Como que ele ficou Tá vendo? Vou cortar pra vocês Um pra vocês Verem como que ficou Ó Gente, fica assim Crocante Uma delícia Sem glúten Sem lactose, tá? Olha só Delicioso Gente, validade Você vai me perguntar Bete, quanto tempo vale A validade Desses biscoitinhos Ou cookie, né? Como vocês queiram dizer aí Bom, gente Isso aqui, ó Vocês deixam esfriar Esfriar Bem friozinho, tá? Deixa esfriar Vocês podem guardar Num potinho Por 10 dias A 15 dias, tá? Num potinho Bem fechadinho Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa receita De hoje Você gostou? Deixa um joinha Compartilha o vídeo Pra quem não Se você sabe, gente Por favor, tá? Você sabe Quem não pode comer Farinha de trigo Manteiga Compartilha esse vídeo, tá? Fala Olha Tem uma pessoa Que faz esse biscoitinho No canal, tá bom? Compartilha o vídeo Se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Não esqueça, gente Dá o joinha, tá? Compartilha o vídeo E se inscreva no canal Se não for inscrito Bom, gente Então, essa foi a nossa receita De hoje Nossos biscoitinhos Ou cookies De chocolate Sem glúten Sem lactose Simples Fácil Rápido E delicioso Gente, muito obrigado